Sarararabe, rapaziada, começando mais um reality show do Motoboy Fazer a entreguinha na rua Celso Delmanto, número 73, Laguna Ô, Neidão, outro cara de bike atravessando ali, tá doido? Fazer essa entrega aqui, depois tem mais duas entreguinhas pra nós fazer Santa Cruz e Santa Cruz É, princesa Isabel e Anitta Garibaldi, cachorro Suave na nave, ó o trem parado aí Curvinha, curvinha Falou, falou, falando Ó o trem aqui em cima aqui É, cachorro, o bagulho é doido Depois ainda vai cortar por aqui, ó Fazer um gatão monstro Bora e crê, cachorro louco Fazer essa entrega aqui, você vai Passou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta Na sexta rua, quebra pra direita Tá ligado? Ih, deu ruim ali, hein Aí, depois ele corta lá pra Santa Cruz Daquele jeito, rolando o cabo, pode crer? Uma, duas Três Quatro 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 Cinco É a próxima já Vira a direita Celso deu o manto, setenta e três Você passei essa daqui, né, mano? Será que é mesmo? É aqui mesmo, mas é lá pra baixo Setenta e três Nossa, que buraqueira da caramba é esse? Cê é louco, opa, olha Setenta e três Cuidado aqui com o cruzamentinho, né, cachorro? É lá no final da rua, mano Olha e rolau o cabo, é lá onde tá o carro lá Opa, opa Setenta Puta, do lado direito ali, mano Passei reto, vacilei Enganei de lado Qual que é aqui agora? Essa aqui mesmo, cachorro Maquininha Vixe, vixe, vixe Quarenta e cinco conto Aqui Depois ele vai na Nessa daqui Lenta canibalde Depois ele vai na outra Que é pra sete horas só Beleza? Chega o cartão, né? Secreto ou débito? Certinho, falou, valeu Tá vinte Vinte pra sete agora Vai meter o louco ali? Ele já vai sair lá em cima no Santa Marta Não Ele não vai meter o louco, não Ai, cachorro Cuidado aí Ele não vai meter o louco Eu acho que ele não vai meter o louco Por fora ele estiver cheio de barro lá, mano Se estiver cheio de barro, o motoboy vai tomar no rabo Vixe, vixe, vixe Agora se estiver suave na nave Deu pra passar tranquilos Aí nós já vai adiantar pra caralho essa entrega Naquele gatão nervoso, tá ligado? Ó, tinha de fuga Quando nós ia dar grau Nós vim aqui na última rua Aqui, aprendendo a empinar Aí os homens colavam Aí caia pra estradinha de terra Lá, filho, sumia Aqui não tinha casa ainda Era só loteamento só Quando nós vim aqui Faz tempo pra caralho Faz uns cinco anos atrás Ó, nós metendo no loucão aqui, ó Vixe, olha o estradinho Olha só Acho que eu vou me arrepender de passar por aqui, cara Nossa, olha o barro que tá ali, mano Meu Deus Que motoboy O que você quer fazer no meio do nada aqui, motoboy? Você tá ficando louco da cabeça? Será que dá pra não passar lá na... Nossa, mano Barro Barro não Barro não Vixe, mano O que eu fui inventar de fazer, hein? Ah, já tô aqui mesmo, né? Nossa Nossa, mano Olha o que eu fiz Toleu o pé no barro Burro pra caralho Nossa Atolou a moto, mano Quase tomei o rolo Nossa senhora Nossa, ô motoboy O que você foi inventar de fazer? Agora já tá na bosta mesmo? E o medo de cair? E agora, né? Vai por aqui ou por ali? Nossa, ô motoboy Puta cagada que eu fiz Vim por aqui, mano Puta bosta Toleu o pé no barro, mano Olha Burro pra caralho, hein, motoboy? Que gato mais viado foi esse, mano? Você é louco, mano Olha Puta cagada que eu fiz agora Vou ter que ir em casa depois trocar o boot Puta Que pariu, motoboy? Vacilão Nossa Olha o meu pé, mano Cheio de barro Toleu o pé no barro Mas é burro Você é burro, cara Olha a calça Cheio de barro, mano Entra na outra rua sem saída Ah, mano Vou ter que meter outro gato Esses gatos, velho, não tá prestando não, viu? Onde vai sair aqui? Já tô perdidão já, mano Puta rolê furada que eu fui me meter, hein? Nossa, mais barra ainda Ah, mano Tô afim de ficar passando em barro Barro, barro não Nossa Nossa, mano Onde eu tô, motoboy? Onde você tá, doidão? Tô perdidinho aqui Nossa, achei Achei uma saidinha pra mim O que que eu fui inventar de fazer, mano? Nossa Puta cara burro, velho Ai, ai Meu Deus do céu Olha a cagada que você fez, motoboy Tá vendo? Melão pé no barro Que cagada Puta que... Motoboy Burro, velho Meteu louco no motocross ali agora, hein? Cê é louco, rapaz Eita, nós Motoboy é maluco da cabeça Tolei o pé no barro, mano Só por Deus mesmo, viu? Puta cagada Agora teve sete minutinhos Dá pra não chegar na outra ainda Nossa, eu vou chegar na entrega lá Com o pé tudo cheio de barro Com a calça cheio de barro Puta vossa, hein? Quase tomei um rolo ainda Atolou a moto no barro Vixe, vixe, vixe Puta, o boy tomou no buraco do zóia agora, hein? Nossa, mano Puta burrice, cara Vou ter que passar em casa depois a milhão Trocar o boot, trocar a meia, trocar a calça e meter o louco nas entregas Puta, cara Cê é burro, hein? Cê é burro, hein, motoboy? Ô, olha aqui Cê é burro, vai caralho, cara Pelo amor de Deus Puta cagada que eu vou fazer agora Esse gato aí, miô, miado Caralho Motoboy e seus gatos Seus gatos miando Fechou de barro na moto Nossa Nossa senhora Vamos, vamos, vamos Vamos acelerar agora, vai Bonita Garibaldi 104 Cachorro louco, produções Outro da motoboy, burro, cara Burro mesmo, hein? Agora eu fico indignado comigo mesmo Bora fazer essa entreguinha agora, né? Aí depois eu faço a outra Na volta eu passo lá em casa Faço um paninho na calça Só pra dar uma amiguezinha Troco o tênis, troco a meia E já era Que vacilão, mano Olha o outro aí Tá moscando aí, tio, vai Também é meio retardado Tropelo ser Tentinha pra direita Ainda vai entrar por aqui Pra ir nessa entrega Nossa, que mosquito no joio Contebra de vidinho Eu quase encerrando esse vídeo também Fazer essa entrega aqui E pau no gato Já era Essa daqui é Ananeri Deu gato de correia Esconde cairu Essa aqui é qual? Essa aqui eu não sei qual que é Essa aqui que eu vou, porra Passei reto na entrega, tá vendo? O motoboy tá ficando maluco Era ali que era pra mim fazer entrega Não sei qual que é É aquela que ia sair fazer entrega O mané Número 104 Rua Anitta Garibaldi Pode crer Nossa 104 É pra trás ainda Ué aqui Nossa, é pra trás ainda Nossa, nossa, nossa Nossa, mano Falou, falou, falou 104 do lado de cá ainda Nossa, mano Pé cheio de barro, cara Uia Sujou a meia Sujou até a meia, mano Aqui é troco pra 50 O que é a Luís, po? Nossa, essa mulher vinha Nossa, uma moto cheia de barro, mano Isso é louco Opa Quer levar lá já? Já, levou Nossa, mano Não ia Ficou um tempo É rapaziada Vou encerrando o vídeo por aqui Falou, falou, falou Falou